Olha aqui, olha Olha aqui, fala oi papai Noel Que bonito, olha lá papai Tirou papai? Pronto, e agora? Vamos falar com o papai Noel O que você quer ganhar do papai Noel? Papai Noel, ele está se comportando mais ou menos Mais ou menos? Tem que melhorar esse comportamento Para ganhar um monte de presente O que você quer ganhar? Me fala O que você quer ganhar? O que? O papai Noel não viu O que é do Batman? Fala para eles Ah, fala É a fantasia É a fantasia do Batman? É, papai Noel Não, esse aqui vai chorar Não, não chora E Gugu? Você vai pedir o que? Então dá um abraço aqui papai Noel Dá um abraço Veia Não quer Não quer dar um abraço? Não? Então tá bom Obrigada papai Noel De nada Deus abençoe vocês Feliz Natal viu? Obrigada papai Noel So, eu vou pedir um abraço É um abraço aqui Obrigado.